Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Luiz do Mal e agora eu vou fazer um gameplay do Uncharted então vamos começar aqui o modo história vou jogar pela primeira vez vou começar direto na dificuldade difícil, se desse eu começaria direto na dificuldade demolidor mas vamos lá ok, novos dados tá, nossa, tava bem ansioso pra pegar esse jogo o Uncharted 2 foi basicamente o motivo de eu ter escolhido, na geração passada, né o Playstation 3 então, galera, tô muito ansioso pra jogar isso daqui é algo assim que me acompanha faz tempo já, né na série Playstation na série não, né no Playstation em si, né no aparelho em si pra mim, símbolo do Playstation é Uncharted é difícil você não associar uma coisa à outra bom, vamos lá droga isso não é nada bom nossa, começou já a ação vou tentar segurar eles cara, é muito bom aqui ele saiu da cutscene já direto eles têm barcos menores bate neles saiu da cutscene já direto aqui pra a ação vamos não tá adiantando muito isso aqui só tenta manter eles longe sai da minha cola acabou com eles você já era ah, barco grande, barco grande mas que merda estão jogando minas só continua na direção da ilha não deixe eles passarem na frente cara, do que que eles estão atrás aqui caramba, os bandidos têm até mina tudo ok tudo ok merda, o motor parou que? dá pra consertar-me, dar cobertura que merda vai, vai esconde eles pra fora d'água lança a granada acaba com eles agora eles estão pra fora au hum, primeira morte cara, não tem nada que dê pra eu atirar aqui que exploda no barco dos caras ah, agora foi troca, estou ouvindo mais Sam, como tá o motor? vou passar lá ah, droga pronto, pronto, consegui tá funcionando vamos, vamos, vamos vai direto pra ilha Nathan, tem pedra, ali na frente mal tá dando pra ver é, mal tá dando pra ver mesmo porra, atire eles na nossa cola tô fazendo o melhor que posso Nathan, rápido segura firme acho que tá quase chegando na ilha não é, acho que não dava não dava pra escapar pra escapar dessa daqui, não Nathan o que que a gente faz com você você deve estar cansado de sermão e eu estou cansada também e agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros não me importa é, e esse é justamente o problema eu não entendo por que só eu fui punido porque você começou a briga ele não queria devolver o meu livro eu mandei deixar os livros no seu quarto se alguém tem culpa é você mas não é por isso que ele podia tomar de mim mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? mas não era só pelo livro pelo que então? nada eu vou guardar pra confissão por mais que eu tente você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão que desperdício sim 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 bom, então finalmente começou aqui passou aquela parte inicial aquela turbulência toda tá, então normalmente a Uncharted começa dessa maneira mesmo é ou tá tudo assim indo por água abaixo, né? vamos ver o que eu consigo fazer aqui é, tudo indo por água abaixo não, né? tá sempre tudo aqui numa cena de ação e eles obviamente não se saindo aí muito bem e ele sempre volta alguma parte aí no tempo pra apresentar algo importante do passado essa sessão aqui acho que é uma sessão mais parkour mesmo é, por aqui não dá ah, desço aqui cara, que orfanato grande, hein? esse prédio aqui é gigantesco eu gosto de explorar bastante aqui pra ver se eu acho alguma coisa mas acho que nessa parte não tem nada ainda o nosso trabalho não é ajudar garotos? o que? o que você quer que eu faça? você sabe o que eu acho bem não estou pronto para desistir dele não pode continuar ele tem isso olha, eu vou falar com ele de manhã ok? boa noite, padre boa noite, irmã Catherine tem alguma coisa aqui será? bom, quem quiser dar uma lida aqui completamente só dar uma pausada no vídeo mas por hora isso aqui não importa muito pra gente aquela porta ali dá pra abrir mas eu acho que não seria sensato ir pra aquela parte precisa alcançar a janela vamos mudar logo oh Não acredito que eu errei aqui Bom, o bom é que ele não volta muito longe, né Mas eu juro que eu fiz o movimento certo ali Eu estou desacostumado Calma, eu já te vi, rapaz Nossa, criança tentada, hein Pô, desde pequeno já era um macaquinho, mano Será que aqueles filhos que você... Aquelas crianças que você vira as costas assim Ela está em cima da geladeira Esse cara aqui está assim Bom, ele deixou a mochila aqui Você precisa ficar mais esperto Você não pegaria Faço o que eu digo, não o que eu faço Aqui Vai ficar gripado Certo Então, o que você está fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia Eu te trouxe uma coisa e não dava para esperar o Natal O que? O que? Está lá fora Não era para não se meter em confusão É, essa é uma exceção Uhum Bom, vamos lá Bom, vamos lá Eu vou mandar o Padre Duffy Ele é o único cara decente aqui Não Preciso me sentir comprado Autos parkour aqui, hein Por aqui Beleza, estamos chegando lá Que isso que eu faço Vamos lá, vamos lá Vamos lá Droga Não escorou ela Eu... Eu escurei Quer dizer Acha que escurei Não importa A gente vai por cima Por cima? Me segue Olha Isso Uau E agora? A gente vai por cima Você já fez isso antes? Ah... Uma ou duas vezes Aqui, vem Sua vez Aham, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Cara Cara, eu que sou gordo jamais conseguiria fazer isso E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente Ainda tá conseguindo voltar ao garoto? Quem? Ah... Crystal? Ah... Ele rolou de cena Terminamos De novo De novo Ok Não arrisca Não petisca Não petisca Eita É... É... Só você não pensar Você consegue Aham Olha, eu como professor de física Eu sei que isso aqui daria merda Te peguei Viu? Nada demais Uhum Não foi nada Fica perto de mim É... Vai treinando Que você vai fazer muito isso Bem legal, hein? É... Muito Por aqui Logo atrás de você Ei, a gente vai ter que soltar Ok De... 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 Opa Isso foi um pecado? Acho que foi um pecado Acho que foi um pecado Tá, que é outro Tarzan Tá Beleza, vai em frente De... Vamos lá Fui Ei, sobe na torre É... Por aqui não dá Pelo lado Calma, não despenca das coisas Não que você ainda é levinho É... É... Nada mal Você já seguiu aqui antes? E esse telhado específico? Não Vai Você já sabe pra onde ir, né? Vou Vai, goleiro Espera aqui Só falta dar um salto da fé ali Opa Acho que não é exatamente o salto da fé, mas... Vamos lá Opa Eu consegui Claro que sim Aqui Vem comigo Quer saber? Vou deixar essa com você Sério? É... É... Sério? Não vou atrás de você É... Se acertar ali no fio de alta tensão, você já era Isso aí, Nathan Aham... Rei da Pontaria Uou! Ok Certo Certo Você primeiro Agora pra baixo Agora pra baixo Agora sim Agora sim Saímos Certo Olha aí Que orfanato gigante, hein? Você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas Fala sério É... De onde você roubou? Ou... Isso é golpe baixo Olha, é que agora eu sou um... Outro homem Comprei com o meu dinheiro Aqui, vem Sabe aí O quê? Você só vem com essas coisas Quando tá escondendo algum lance Você é esperto demais pro meu gosto Mas quer saber? Tá bom Peguei esse trabalho HB Muito bem, mas... Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Tipo um... Um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Pera aí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos, quando você sair Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz ideia Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo Ei... Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom... Sabe, a moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O quê? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastrei o comprador Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É... não é roubo se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia não iria concordar com isso É só não nos pegarem É só não nos pegarem Vamos nessa? Vamos lá Cara, a qualidade gráfica desse jogo é incrível Isso vai ser mais fácil do que eu esperava, hein? Isso vai ser mais fácil do que eu esperava, hein? Vamos lá Dá-lhe uma paliza Rastrei Rastrei O que é isso? Me larga! Lucha como um homem! Certo? Você capiu? Toma isso, pendejo! Vuelve aí! Eu te peguei! Acaba com isso! Boa defesa! Pô, não tem mais esquema de esquiva aqui? Agora sim, pendejo! Te vas arrepentir! Pele na cara! Vai, amigo! Te vou matar, come merda! Te vou cerrar a boca, gringo! Sai fora! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Toma! Ah! 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 Tá esperando aqui, hein? Abre! Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente! Divirta-se! Pode deixar! Graças! Levanta. Ah, cara, tava tendo um sonho ótimo Tá bom, calma Tá bom, calma-te Tá bom, calma-te Tá bom, calma-te Tá, então, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Vou fazer Acho que cada vídeo Um capítulo diferente E a gente se vê na próxima, né?